Olá família, hoje você vai ver como é que tem sido as universidades públicas cá em Moçambique e hoje assim estou indo à faculdade, irei mostrar para vocês, então eu não vou mostrar todas as faculdades porque não tenho acesso, mas tenho acesso a gravar na minha universidade agora, então eu vou mostrar para vocês como é que é, como é que tem sido o processo de pagamento, quantos medicais nós gastamos, ou seja, quantos reais nós gastamos anualmente ou a cada semestre, então se gostou do conteúdo por favor deixe o seu like e se você não é inscrito no canal, peço para poder se subscrever, isso vai ajudar o canal a crescer e em troca disso passaremos a desenvolver conteúdos mais interessantes para vocês, então fique ligado. Então conforme estão a ver aí, já estou bem próximo da universidade, estão a ver aquele edifício verde, então aquele aí é uma das universidades públicas de Moçambique, então nós vamos entrar até lá dentro e vou mostrar tudo e hoje, visto que é domingo, nenhum estudante está lá e eu preferi gravar assim na ausência de alguns estudantes e tal porque é meio chato aqui você fazer vídeos às pessoas porque terás que pedir permissão e tal, epa, então para poder evitar esses pequenos probleminhas ou talvez discriminação, aproveitei num dia em que os estudantes não estão, só estão algumas seguranças, então aproveitei esse momento para poder gravar o vídeo, então fique ligado. Então família, assim nós já estamos entrando na faculdade e esse aí já é o portão, então aí ao lado esse então segurança que tem guarnecido a faculdade em si, então bem lá em frente nós conseguimos ver os caros né, esses caros tem levado os estudantes, alguns funcionários né, quando algumas viagens por aqui, então esses são as viaturas né, os ônibus que nós temos cá na faculdade, então só para frisar esse aqui é uma universidade pública de Moçambique, então esse aí é parque de estacionamento né, alguns estudantes que tem carro, alguns docentes eles estacionam nesses pontos aí, então lá em frente e na direção ok, é secretária do diretor da faculdade, é bem aí assim, então nós estamos aqui no pátio, estamos em direção às nossas salas né, onde eu irei mostrar tudo, as casas de banho né, as salas e tudo mais então, é que aquela aí é o centro onde estacionam algumas viaturas, então irei mostrar a parte né, frontal da universidade e daí iremos entrar nas salas e tal, poderá ver agora. Olha, essa aí é a parte frontal né, da universidade né, então, mas depois iremos entrar aí dentro né, eu só quero mostrar para vocês, nessa parte frontal, não sei se vocês notaram, mas tem muita vegetação aqui no pátio né, tem pavê, aqui nós chamamos de pavê, isso aí e relógio, relógio, então isso aí é a parte né, de fora, temos uns três pisos né, aí por baixo temos laboratórios e por cima temos as salas, então, é isso aí né, é basicamente isso, e essa cor verde aí é uma cor geral mesmo, das todas as unidades orgânicas né, cor verde, então, essa cor identifica essa faculdade, bem, acabei vendo meu colega aí, está muito vazio porque hoje é domingo, aqui nos domingos as pessoas não estudam, então, então, essa aqui é a parte do anfiteatro, agora vamos entrar, isso aí digamos que é uma coisa do tipo mapa né, onde aparecem indicações de algumas salas, alguns laboratórios e alguns laboratórios e tal, então, esse aqui é o anfiteatro, e nós iremos entrar, aqui devemos desinfetar as mãos primeiro, e depois vamos, então, não sei se vocês viram aí aquela mangueira, extintor, usamos isso aí caso haja incêndio né, então, usamos isso aí, para poder apagar o fogo agora, iremos entrar aqui, esse aqui é um dos anfiteatros, geralmente nós fizemos testes aqui né, porque são as salas um pouco mais grandes, uau, esse é o meu colega estava lá, e vocês podem ficar assim surpreso, mas por que eles estão de chinelo, estão de calções e tal, Epa, hoje é domingo, não estuda assim, nós só estamos aqui a fazer alguns trabalhos da faculdade, alguns TPCs né, então, não é um dia que as pessoas estão a estudar né, é um dia em que os estudantes estão aqui para poder aproveitar o wi-fi, então, essa aí é a sala né, esse é o anfiteatro 1, temos três anfiteatros cá nessa unidade orgânica, então, os estudantes estão sentados aí, entram por aí mais de 200 estudantes, já nesse anfiteatro, e temos já, geralmente, ar condicionado, se encontramos nesses lugares aqui, aquele meu colega aí estava fazendo um trabalho, então, esse aqui é o quadro, mas temos usado projetor também né, não usamos somente o quadro, tem projetor e tal, então, agora estamos a sair, e vou mostrar para vocês, já outros pontos maravilhosos, e também temos aí, um caixote de lixo né, onde sempre deitamos nosso lixo lá, para não deixar o local sujo, então, vamos ver a casa de banho, tá aí, estudantes né, tem casa de banho feminino e masculino, agora, logicamente, terei que entrar na casa de banho masculino, então, taram, é isso, e esse aqui, nossa casa de banho, é uma universidade pública, nunca esquecem isso, uau, voltei mais de uma vez, então, é basicamente isso, é isso aí, não tá muito sujo né, mas, é para dar, para aguentar né, não cheira mal, graças a Deus, e é que ver o primeiro piso, então, lá na ponta aí, aí onde estou a apontar, é na direção né, onde tem, é, os escritores né, desses docentes e tal, então, já estamos agora no primeiro piso, então, vamos subir, é imagina cansativo, sempre estar a subir essas escadas, é, é, não é uma tarefa fácil, então, já estamos aqui no primeiro piso, isso aí é uma, digamos que é uma coordenada né, e temos casa de banho para deficientes, mas está trancado, porque, aqui ainda não, temos um deficiente assim, que anda de carinho, por isso está trancado, então, não sei se vocês notaram, há muitas casas de banho aqui na faculdade, então, isso é muito bom, achei muito bom, porque, a pessoa não se desloca tantos metros, só para poder achar um banheiro, como vocês chamam né, nós chamamos de casa de banho, e também temos vários tentores, nem em cada sala, para podermos prevenir o incêndio, agora, vamos para o último andar, ali, bem aí, então, vamos subir, e, a cada entrada, eles deixam assim, digamos, uma coordenada né, das salas, esse tipo de coisa, para os estudantes conseguirem identificar né, algumas salas, para as pessoas que ainda não tem o domínio, então, já estamos mesmo no topo, isso aí, é um anfiteatro, é uma universidade pública, de cá, Moçambique, então, a universidade, sede, está lá na capital de Moçambique, é Maputo, agora, essa aqui é uma das unidades orgânicas, que, as instalações, está bem aqui, em Vila Anculos, em Nambane, é bem próximo da capital, então, é uma universidade muito grande né, e tem, não só na capital, tem aqui, em Nambane, e tem mais nas outras províncias né, de Moçambique, então, esse aqui é Exodeiro, né, Escola Superior de Desenvolvimento Rural, então, é uma unidade orgânica, da Universidade Eduardo Mondial, então, fique ligado, eu vou mostrar mais algumas partes, também, biblioteca, mas não será possível entrar, porque, hoje é um domingo né, e eles, geralmente, não abrem, só abrem e não sabem, então, fique ligado, e vamos ver mais outras partes, e se está gostado do vídeo, por favor, deixa aí o seu like e a sua subscrição. Música 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 temos economia agrária mais um que não está a lembrar agora mas depois irei mostrar para vocês só sei que são 7 o outro não consigo lembrar se vocês deixarem uns 200 likes eu direi o meu curso e o ano em que eu estou mas se quiserem também podem tentar adivinhar nos comentários podem tentar dizer e eu irei responder mas se cada pessoa deixar um like sei lá, chegar nos 200 aí sim, direi sem nenhum stress acabei cruzando aqui com um colega meu mas ele é de um outro curso ele simplesmente veio fazer trabalho aqui é um domingo, não estamos em aulas mas visto que tem wifi aqui disponível tem boas salas e tal então muitos estudantes aparecem para poderem fazer suas tarefas e é um lugar muito calmo por isso muitos estudantes acabam vindo aqui nos finais de semana para poderem se concentrar e estudarem fazerem trabalhos, essas coisas todas então aquelas todas são salas e aí por baixo tem biblioteca deixa eu vos mostrar mas não será possível entrar porque conforme eu vinha dizendo hoje é domingo não dá para mostrar esse aqui já é o caminho para poder chegar lá estamos com as escadas aqui mas tem passagem para deficiente eu mostrei lá no início do vídeo então e uma coisa pessoal aqui temos wifi essa aí é a biblioteca e temos wifi gratuito talvez por ser uma faculdade pública e acerca de internet cá em Moçambique é muito caro mas nessa faculdade pública tem Wi-Fi é a escola superior de desenvolvimento rural viram? então temos acesso à internet toda essa região da faculdade então eu fico muito feliz por isso e aproveito para publicar meus vídeos caro na universidade e se eu estiver de feiras sentirei falta do Wi-Fi então aí temos sala de informática e temos laboratórios temos alguns laboratórios para cada curso há certas aulas ou seja há certos conhecimentos teóricos que precisamos consolidar na prática então essas são casas de banho eu não sei se vocês notaram aqui temos muitas casas de banho então assunto casa de banho aqui não é problema tu não andas mais de 200 metros para poder encontrar então esse aí é o anfiteatro 3 conforme vocês estão a ver mas não iremos entrar porque trancaram então temos a extintória e aquela mangueira para casos de incêndio então conforme eu vinha dizendo dois minutos atrás que isso aí é campo de experimentação agrícola que alguns estudantes têm feito aqui só para poderem consolidar alguns conhecimentos teóricos na prática então isso aí e até há uma associação da universidade com o instituto de investigação agrária de Moçambique conforme vocês podem ver aí essa aí é a sigla sei lá sigla ou slogan não sei qual é a forma certa mas da universidade é só dizer aí no comentário qual é a forma certa de pronunciar isso então essa é a universidade estes são um dos laboratórios que temos laboratório 7 laboratório 6 entre outros laboratórios ok temos laboratório 5 tem mais outros laboratórios só que não cheguei de pra lá são vários então foi mesmo para poderem cortar o vídeo aqui estou já aqui estou no bátio das instalações espera mostrar aquela coisa bem lá no fundo do armazém esse aqui são alguns armazéns então estou aqui no bairro estou tentando mostrar para vocês coisas boas então eu vou desafiar a você adivinhar meu curso e o ano em que eu estou cá nessa universidade ou não podem dar 200 likes neste vídeo e assim eu direi nos comentários então eu espero que você goste do vídeo e era isso que eu tinha a mostrar se precisarem de ver mais algumas coisas talvez que eu não tenha mostrado deixar aí nos comentários eu irei mostrar mas mostrei as partes mais essenciais então família é assim que terminamos o vídeo né preferi sentar aqui no chão mas muitos podem perguntar é bremo mas por que sentaste no chão ah eu quis nem tem muitas carteiras aqui viram são várias mas eu quis ficar aqui assim então foi basicamente isso né essa é a escola superior de desenvolvimento rural de vilanculos é uma das unidades orgânicas da universidade de eduardo mundiano né e eu estou estudando aqui então se você gostou do vídeo por favor peço para deixar aí o seu comentário né dizendo que gostasse e se achas que eu tinha que mostrar alguma coisa que não mostrei é só deixar aí no comentário e eu irei mostrar ok sem nenhum problema e essa é uma unidade orgânica né da universidade de duardo mundiano e são as universidades públicas cá em moçambique né